Pessoal, escuta barulheira Ele paga, paga, paga o carro, aí depois dá um tempo lá, ele vai e troca de carro Acho que trocou de carro de novo Do exame de câncer Acho que não é o que eu fiz esse tempo Já fiz muito com os rame de Papa Nicolau e... É um ônibus aí, tem um símbolo do câncer Eu acho que é o Câncer de Papa Nicolau Eu acho que estou filmando ele Não dá, né? Um vestidinho Delícia O colorzinho para dar uma volta no astral Combinar com o sol Uma sandalinha da Missific O filopólio do Câncer E aí está ficando um pouco trariado mesmo Verão, ainda bora ajudar o mar E aí está ficando um cardápio Você tem mania de colocar o cardápio da porta? Aí você já pega logo os preços Aí não sabe como se te agradar Mas costuma também ser cilada Coloca um preço mais barato O que é que você está lá vendo é mais caro Até porque isso não é mesmo Então tem que tomar cuidado com as ciladas Que isso foi o time de ver com as ciladas É um Creams É o Câncer de Máhuá E o Câncer de Máhuá De onde está quando a gente viu É uma das mãos Temos um maior Olha... Que é baixo Durante muitos anos chamava o magasim chamava o magasim chamava o magasim e agora mudou e faz tempo que está assim magasim, acho que é mas enfim chamava o magasim ficou assim aqui eles costumam colocar nome de pessoas cada um sargento, acho que é sargento enfim e deixe na rua de novo e tudo o cigarro não sei o que mas é de opus mas é joga no top doente e no final do mês agora é festa brasileira só que não rola não acho que o brasileiro mais ou menos só para o solzinho lá mesmo antigamente na rua os barraquinhos acho que eles querem cobrar muito caro todos os barraquinhos não, não, não ficou por aqui tá, gente um beijo tchau